Relendo as páginas do livro do meu sonho Do meu diário que de brando foi manchado Encontro apenas alguns trechos mais risonhos Que o destino sepultou no meu passado Encontro páginas com lágrimas escritas São episódios que jamais eu esqueci Em minha alma a saudade ainda grita Relendo o nome de um amor que eu perdi Abrindo as páginas do livro do passado Releio as cartas de amor que ela escreveu A noite passa, eu sonho acordado Sem perceber que o novo dia amanheceu Vai terminando a madrugada fria e calma Meu pensamento vou dar realidade Ouvindo apenas o gemido de minha alma Chamar seu nome no murmúrio de saudade Abrindo as páginas do livro do passado Releio as cartas de amor que ela escreveu A noite passa, eu sonho acordado Sem perceber que o novo dia amanheceu Vai terminando a madrugada fria e calma Meu pensamento vou dar realidade Ouvindo apenas o gemido de minha alma Chamar seu nome no murmúrio de saudade